Eu conversei essa semana com um pesquisador da Fiocruz, eles fazem um grande monitoramento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que são casos associados à Covid, é uma complicação da Covid, e ele me disse que a gente tem que acender o sinal amarelo já, porque esses casos vêm aumentando, o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro esse aumento é muito maior do que a média nacional, e, gente, claro que o único jeito de evitar isso é a vacinação, vamos ver como é que está a vacinação aqui no estado?